Meninos e meninas, boa tarde. Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bordadinho diferente aqui. É vagonite de fita de cetim, tá? Aqui, ó, eu já passei a agulha, ó, um ponto, dois, três, quatro, cinco. Aqui na frente vocês pegam uma. É quase igual o que nós fizemos, mas é diferente, tá? Vai ficar bem bonito. Ó, agora nós sobe aqui, ó, pega um atrás e um na frente. A fita é meio clarinha, porque dá um contrastezinho no bordado, né? Aí, só pega um atrás e um na frente, ó. Aqui. O tecido, ele tem 33 de comprimento com 16 de largura. E a fita, ó, é a fita número 0. Você vai precisar da agulha pra poder bordar. Você vai precisar também da tesoura pra poder cortar, tá? Aqui, ó, que pega um atrás e um na frente. Ó, ele vai ficando assim. E dessa aqui, ó, pega um atrás e um na frente. Ó, ele vai ficando assim. E aí, pega um atrás e um na frente. Ó, ele vai ficando assim. E aí, pega um atrás e um na frente aqui, ó. Fica bem bonitinho ele, tá? Pra vocês, pras meninas, meninas, os iniciantes que tão chegando, né? Então, pra vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? Agora, final de ano, dá tempo ainda fazer muita coisa. Ó, agora aqui, nós vai subir aqui, ó. Ó, pega um aqui e outro aqui, ó. Aí, ele já fecha aqui, ó. Ó, fica assim, tá? Se vocês gostar do vídeo aí, dê um like pra mim, inscreva no canal, compartilha com amiga e amiga, disca lá no sininho pra todas as notificações. Faça seus comentários, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Ó, agora nós vamos subir. Um atrás e um na frente, a mesma coisa. Ó, pega um atrás e um na frente de novo. Sempre um atrás e um na frente, ó. Aí, desce aqui, ó. Pega um aqui e um aqui na frente, aqui, ó. Pra ficar fechadinho. E aí, nós desce. E desce aqui, um atrás e um na frente. E aí, desce um atrás e um na frente, aqui, ó. Um ponto, viu? É um ponto. Sempre ponhando um atrás e um na frente. Aqui, nós tá trabalhando com a verde claro. É a fita verde claro número zero. Pra vocês fazerem. Ó, agora aqui nós sobe. Pega um lá atrás aqui, ó. Outro na frente aqui. E eu faço mais barrinha, porque barrinha, ela... Barrinha vende mais. Então, aqui, ó. Vocês vai pegar... Uma atrás... E um na frente. E aqui... Aqui vocês vai descer, ó. Vai descer, vai pegar aqui, ó. Pega aqui, ó. E desce, né? Descer aqui. Aí, vocês descem aqui, ó. Pega um aqui, ó. Um aqui, ó. Na frente aqui, ó. Se não, aqui volta pra trás. Que não pode descer. Que vocês descem aqui, ó. Pegam uma perninha. Uma perninha aqui, ó. Faz isso. Sobe aqui. Nós vamos fazer aquela frosinha, tá? Presta atenção pra vocês aprenderem aí. Ó. Que desce no meio aqui, ó. Tem dois, pega um, ó. Então, aí, sobe aqui, ó. Pega dois. Dois de novo aqui, ó. Dois aqui. Eu fiz essa aqui. No meio aqui, ó. Pega aquele um que nós deixou aqui, ó. E aí, você sobe aqui do lado aqui, ó. Pega dois. Sempre segurando a fita meio longe pra que ela não... Que não atrapalhe o trabalho de vocês, tá? Agora, aqui, nós desce aqui, ó. Pega o um que nós deixou. Pega o um aqui, ó. Agora, aqui, nós pega... Pega um aqui... E um aqui na frente, ó. Um aqui na frente. Desenrolou. Enrolou, desenrola, ó. Já tem que ficar bonitinho assim. Agora, aqui, nós desce, ó. Pega um atrás e um na frente aqui. Que nós vai descer de novo, né? Pra baixo. Ó. Aí, aqui, pega um lá atrás e um na frente. Um ponto, viu? Um ponto. Ó. Agora, aqui, nós sobe. Pega um e um. Sempre repetindo, mas tem que falar, né? Que se não, como é que vai fazer? Aí, sobe aqui, ó. Pega um e um. Aí, a florzinha é essa aqui, ó. Que vocês gostam de fazer ela. Vocês olhem aí o que vocês fazem. Aqui, pega um... Um atrás e um na frente. Aí, subindo. Pega um e um na frente. Pega um atrás e um na frente. Aí, nós desce. Pega um aqui, ó. Um atrás e um na frente. Um ponto. Que são dois, né? Você tem que dividir os dois no meio. Aí, você desce de novo, ó. Pega um atrás e um na frente. Pega um atrás e um na frente. Aí, você sobe aqui, ó. Pega um atrás e um na frente. De novo, né? Aqui, você desce, pega mais um. Aqui, um atrás e um na frente. Ó. Seis, sobe aqui, ó. Pega um atrás e um na frente. A medida da fita, eu medi... Eu medi duas vezes e meia o comprimento do tecido, tá? Duas... Quase duas... Quase três vezes, mas duas e meia. Meio pouquinho dá. Ó. Uma atrás e uma frente. Põe esse aqui de... No... Na metrário de 33, tá? Se for maior, vocês medem maior aí. Porque senão daí a fita não dá. Não dá, mas vocês não cortam. Se vocês vai... Continua fazendo em ter... Em ter terminar o bordado. Depois, vocês voltam ele com o cabinho da agulha. Vortam ele pra trás, tá? Ó. Um na frente, um atrás. Um atrás, um na frente. Aliás... Não deixa muito largo. E não deixa também muito frouxo. Tá? Ó. Esse aqui é o começo do bordado. Viu? Esse aqui, esse vídeo aqui, vai ser o número um, tá? Não esquece. Ó. Um atrás, um na frente. Que é das vezes, as meninas abrem... E elas esquecem. Que é o... Elas esquecem que é o... Aqui vai pra frente, ó. Aqui vai sair lá na frente. Que nós terminamos essa partinha aqui. Elas abrem e esquecem. Não acham os outros vídeos. Porque depois você joga no YouTube. O YouTube desaparece com isso. Não sei se ele manda... Põe nos outros canais, né? Aí você fica sem saber. Ó. Tá vendo? Terminamos aqui, ó. Ó. Só devagarinho aqui. Pra vocês verem aqui. Agora nós vamos trabalhar... A fita verde, ó. Fica frita verde. E aqui... Vocês pegam aqui, ó. Pegam cinco. Cinco e um na frente, tá? É o mesmo metrário da fita. Duas vezes e meia. Agora aqui, pega um aqui, ó. Pegam um aqui. Agora pega aqui, ó. Um lá atrás e um na frente. Desvira ela, ó. Um atrás e um na frente, ó. Sempre segurando um pouquinho longe. Pra que ela não enrola, tá? Que ela acaba enrolando. Mas é facinho. Ó. 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 Aqui, pega um lá atrás e um na frente, aqui, ó. Um lá atrás e um na frente. Né? E aqui, um lá atrás, pula um e pega um na frente, tá? Um lá atrás e um na frente. Um lá atrás e um na frente, um ponto, né? Ponto atrás e outro na frente. Que é pra fazer esses gominhos aqui. Aqui, um atrás. Um na frente. Sempre segurando a fita longe, viu? Que é pra poder dar... Dar metradiou. Não enrolar. Ou um atrás e um na frente. Ó. E vai ficando assim, ó. Que é bem bonito depois de pronto. Vou pegar um e um e dois e um na frente. Que vocês continuam, viu? Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. 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 Obrigado.